Então, gente, sábado, dia 4 de junho, estaremos aqui na loja com orquídeas. Preço bom, pra Botucatu, região e quem vier. Cuidado com as chuvas, cuidado com o tempo. Se preferir, peça, sai mais barato, não paga... Não paga... Gasolina, pedágio, sai mais barato pedir, tá bom? Nós já dei logo aí os quilos e eu quero falar pra vocês. Então, sábado, dia 4, quem quiser vir. Mas daqui a pouquinho eu estarei fazendo uma live, plantando e numerando. Quem quiser, liga pra José Pedro. Já, já, tá bom?